Olá, pré-1! Como é que vocês estão em casa? Espero que vocês estejam bem guardadinho em casa, se cuidando, tá bom? Tia Luísa tá com muita saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. E hoje, a nossa aula de hoje, iniciando a semana, né? Uma semana que a gente tenha uma boa semana e que hoje a gente vai gravar uma musiquinha com vocês, que vocês gostam muito. Vocês estão vendo o meu avental? O que é que tem no meu avental? Tem uma árvore, um pé e uma mão. O que é que significa? Essa musiquinha, vocês já estão lembrando como é que essa musiquinha? É uma cantiga, né? Uma cantiga de roda. Uma cantiga da cobra não tem pé, né? Vamos lá? Vou colocar a musiquinha pra gente dançar, tá bom? A cobra não tem pé, a cobra não tem pão, como é que a cobra é só vindo um pezinho de bom? Ela vai se engolando, vai, 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 vai se engolando um pezinho de bom? A cobra não tem pé, a cobra não tem pão, como é que a cobra é só vindo um pezinho de bom? Ela vai se engolando, vai, 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 vai se engolando um pezinho de bom? A cobra não tem pé, a cobra não tem bom Como é que a cobra sabe no pezinho de limão Ela vai se enrolando, vai e vai e vai Vai se enrolando no pezinho de limão A cobra não tem pé, a cobra não tem bom Como é que a cobra sabe no pezinho de limão Ela vai se enrolando, vai e vai e vai Vai se enrolando no pezinho de limão Vai se enrolando no pezinho de limão Então, vocês viram a música da cobra não tem pé E olha o pezinho de limão, tá vendo? Um pé, uma mão Então a gente vai fazer essa atividade Agora das rimas, né? Que tem a ver com a música, né? Então, meus amores, hoje a atividade do nosso livro Serelepe Vai ser na página 74 do nosso livro Aqui nessa página é a página... Lembra que a gente falou semana passada sobre rimas? Continuamos, agora nós chegamos a Manaus A gente já foi para São Paulo, Santa Catarina E agora a gente vai para Manaus Manaus, a capital do Amazonas Essa atividade é para a gente descobrir a rima Que combina com o nome da nossa anfitriã de Manaus Então, a nossa anfitriã de Manaus O nome dela tem quatro letras E aqui tem alguns, algumas coisas que riam Alguns nomes de objetos que rimam com o nome da nossa anfitriã É Caju, Tatu e Chuchu Olha só Agora nós vamos descobrir o nome da nossa anfitriã, né? Olha só Chuchu pode rimar com o nome dela Tatu também pode rimar com o nome da nossa anfitriã E o Caju Então, aqui tem alguns nomes Qual será o nome da nossa anfitriã? Vocês vão ter que adivinhar qual é o nome dela Que rima com essas palavrinhas que a gente acabou de falar Olha só Será que é Laís o nome dela? Maria Ou Malu Será que é Malu? Malu rima com Caju? Será que Malu rima com Caju? Com Tatu? Ou com Chuchu? Então, vocês vão ter que descobrir o nome da nossa anfitriã E colocar aqui, ó E marcar Qual é o nomezinho da nossa anfitriã? Um desses é o nome dela, né? Responda o nome da anfitriã Então, o nomezinho dela Eu acho que vai ser Que rima com essas palavras Vai ser Malu Então, você já encontrou o nome da nossa anfitriã? Circula o nome dela Malu, né? Foi o que a gente escreveu aqui, ó Malu E as rimas, né? Olha só Rima com Cogo Com essas palavrinhas E aqui embaixo Você vai escrever o nome da nossa anfitriã E as rimas dela O que que rima o nome dela? Malu rima com Chuchu Com Tatu Ou com Caju Você vai escrever aqui embaixo O nome da nossa anfitriã, tá bom? E as rimas dela Espero que vocês façam com muito capricho a atividade Um beijo pra vocês Estou com muita saudade de vocês Beijo da Tia Luísa Tchau Tchau